Nazaré, faleceu, Dona Maria Barreto, ex-empresária da extinta Cerâmica Nays e mãe da prefeita Eunice Soares Barreto. Inscreva-se no canal e ative o sininho, TV Nasa agradece. Dona Maria da Glória Soares Barreto, viúva do saudoso João Barreto. Ex-presária da extinta Cerâmica Naysa, mãe de Eunice Soares Barreto, atual prefeita de Nazaré, Tânia Soares Barreto, Ana Soares Barreto, Ney Soares Barreto, o Ney da Pedreira, Josué Soares Barreto, Genro, Isaac e filho. É com pesar que a família noticiou o falecimento de De Maria da Glória Soares Barreto e comunica que o velório que será na primeira igreja batista e o sepultamento sairá às 14 horas. Legenda Adriana Zanotto